O paraíso dos estofados você encontra aqui no Móveis Capão Razo. Estamos no andar de cima, piso superior, segundo andar. E olha como tem coisa, você já está vendo. Olha, até o fundo da loja tem muita opção, muita variedade. Modelos, cores, é só chegar, sentar, ver o que melhor se encaixa para a sua sala e levar porque tem preço bom, né Geraldo? Exatamente, são mais de 40 modelos em exposição. Então, como troca de showroom, desconto de 30% até 50%. Gente, imperdível. Dá uma olhada nesse aqui que o Geraldo separou. Sofá bonitão e claro, confortável porque, ó, já estou sentando por você. Giovana, sofá, R$ 2,750. Ótimo. Vamos dar spoof de brinde. O puff? Vai de brinde? Exatamente. E vamos fazer assim, vamos fazer ainda melhor. Vamos fazer R$ 1.990. Peraí, R$ 2,750 é o preço normal agora por R$ 1.990. Exatamente, vamos dividir por 10 parcelas de R$ 199. Olha que facilidade. Puff vai junto. Com certeza, o puff de brinde. Puff de brinde, gente, tem muita opção. Não perde tempo que é deixar a tua sala mais bonita, mais aconchegante. Imóveis Caponras, vamos passar o endereço? Avenida República Argentina, R$ 5.140. O telefone também. R$ 3,2,4,6,9 mil. Só podia ser imóveis Caponras, né? Venha pra cá. Então, vamos lá.